Música Quando está no planejamento de Deus, nem o nosso medo, receios, podem paralisar os planos dele na nossa vida. Deus já tinha colocado em nosso coração o desejo de te ter aqui conosco. O exame já confirmou e marcou dois tracinhos. Não existe mais dúvida, está garantido que o seu ventre vai gerar o nosso filho. E mais uma vez, Deus nos surpreendeu e nos mostrou que tudo está no controle dele. Você é tão pequeno ainda, mas o nosso amor por você é tão grande. Eu, o papai e o seu irmão. Sim, você tem um irmão, que é o nosso primeiro presente que Deus nos deu. Assim como você é. E já estamos ansiosos para te ter aqui conosco. Para te mostrar o quanto somos felizes e gratos por tudo que Deus nos abençoou. Te amamos, nosso pequeno. E sim, estamos grávidos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.